E hoje você pensa o seguinte, você pega o teu celular, a pessoa vai vendo ali o Instagram, vamos supor, ela vai trocando de uma mensagem para outra, numa velocidade que não forma raciocínio. Porque hoje as pessoas não estão se tocando, mas elas estão criando memórias como um computador e não como pessoas. O que está acontecendo é que as pessoas estão tão fissuradas em mostrar que estão vivendo, que na realidade elas estão fotografando o que elas não estão vivenciando. As pessoas estão achando que estão cercadas por milhares de pessoas, mas na realidade não estão. O que está acontecendo hoje é que as pessoas estão tão sem identidade como pessoas, que elas estão se acoplando em grupos. Isso lembra uma coisa muito do nosso componente animal. Existe um termo em inglês que é imprinting, que é aqueles animais que andam em manada. Você é uma pessoa que costuma andar com a manada? Deixe aqui nos comentários. Deixe também o que está achando do que a doutora está falando neste vídeo. Deixe o seu like e se inscreva no canal também. E de uma certa maneira a gente está evoluindo, porque um debate em redes sociais era para ser algo amplo. Era para a gente trocar ideias, para eu crescer, me acrescentar, respeitar esse ponto de vista, respeitar o ponto de vista do outro. O que está acontecendo é que as pessoas estão se agrupando por ideias ou valores, gerando radicalismo. Então, se você pensa como uma determinada pessoa, ela entra ali, curte e aplaude. Se você, por acaso, pensa algo que não é exatamente o que ela pensa, ela passa a te odiar. O cara vai lá para causar. Ele não está ali para debater. Ele não está ali para a gente trocar uma ideia. Pessoas que usam as redes sociais para causar, fazem comentários provocativos e ofensivos para atrair atenção e gerar polêmica. Elas não contribuem de forma construtiva e acabam criando um ambiente negativo, prejudicando a qualidade das interações online. Você conhece pessoas desse tipo que gostam de causar em redes sociais? Deixe aí nos comentários. E crescer junto. Ele está ali para destruir. E estão perdendo essa oportunidade e essa troca de ideias, essa coisa de aumentar a tolerância. As redes sociais surgiram para isso, para a troca do conhecimento. E me parece que as pessoas estão fazendo uso contrário. Mas as pessoas não querem entender, as pessoas querem criticar, querem odiar. São os haters. Você pode ver que as pessoas mais agressivas são as pessoas que estão sem identidade nenhuma. São pessoas que não existem no mundo real. São pessoas que não têm uma profissão que amem, não têm um ofício. Primeiro que elas passam tanto tempo nas redes que não é possível que elas realmente façam alguma coisa. Porque eu não consigo passar muito tempo porque eu trabalho muito e trabalho com paixão. Não consigo ficar me dividindo. Então, essas pessoas parecem que vão ali buscar ser alguém. Hoje em dia, as pessoas nas redes sociais, elas acabam sustentando ser alguém que elas não são. Criando uma imagem ideal para obter a aprovação dos outros. Essa desconexão entre a vida real e a virtual pode gerar insatisfação e uma pressão muito grande sobre a pessoa. Lembrar de valorizar a autenticidade e a honestidade é que é o importante. Você concorda? Mas ser alguém virtualmente, você nunca vai ser alguém. Você vai ser um, como se diz, um matrix. Você vai ser um holograma. Na realidade, a sua vida digital, a sua vida virtual é um holograma. A vida só é real na realidade. Eu não sou contra as redes sociais. Eu acho que a rede social vai evoluir para uma coisa extremamente produtiva. Eu acho que, de alguma maneira, a gente vai ter que reinventar a rede social para te dar conteúdo. Porque, senão, ela vai morrer. E, por exemplo, vamos pensar no podcast. O podcast é contramão de tudo. O que se esperava há cinco anos atrás? Cada vez mais a gente vai ter que produzir conteúdo rapidinho que ninguém vai querer ver. O podcast é o contrário disso. É horas, né? Horas. Aí você fala, ah, tem o canal de cortes, ok. Mas tem o canal de cortes. Mas o cara vai vendo cortes. Aí, de repente, ele fala, pô, tá tão bom esse troço que eu vou ver tudo. Eu vou lá. Então, isso me dá uma esperança. De alguma maneira, o podcast já está reinventando uma internet, uma rede social que fala de conteúdo. Porque são milhões de pessoas, gente. Você não tinha isso na televisão. A televisão não tinha tempo para dar conteúdo. Uma pesquisa feita em 2022 pela Ofcom, agência reguladora britânica, mostra que jovens entre 16 e 24 anos assistem quase sete vezes menos televisão do que pessoas com 65 anos ou mais, passando menos de uma hora em frente à TV. E você, assiste mais televisão ou assiste mais vídeos aqui no YouTube? Eu me lembro, eu sou da época do Jô, que para mim era maravilhoso. Mas um programa do Jô, por mais... Eu já vi um programa do Jô, que ele me deu dois blocos. Mas isso, no máximo, dava 40 minutos. E isso é muito interessante porque num universo de pensamentos fragmentados, porque hoje você tem o seguinte, você pega o teu celular, a pessoa vai vendo ali o Instagram, vamos supor, ela vai trocando de uma mensagem para outra numa velocidade que não forma raciocínio. Eu. Eu. A gente não raciocina mais, a gente não tem aquela visão global. E para a gente ser criativo e efetivar a criatividade, você tem que pensar no todo. Porque senão você vive num mundo desse tamanho, fazendo piada para você mesmo. Eu tenho que pensar no universo, o que é o humor, o grande humor, qualquer... Se o humor foi bem feito, todo mundo ri. Sim. É que nem um drama, se for bem feito, todo mundo chora. Aí que você vê o bom comediante e o bom dramático. Aham. Né? Porque assim, tem gente que faz piada para eles. Você fica olhando assim, dá para traduzir. Porque quando é bom, é atemporal. O cara está falando da essência humana. Todas as emoções, seja o humor, a arte, de um modo geral, vai ficar aquilo que fala da essência humana. A nossa essência humana é a essência do drama, sim. Do humor, sim. Da comédia. Isso está na essência humana. Por isso que passam-se os séculos e continua a existir. Vai mudando o formato. E você prefere vídeos longos ou vídeos curtos? Também deixe aqui nos comentários o que está achando desse vídeo. O que você está achando dos comentários da doutora? Será que são pertinentes? Então, voltando àquilo que eu falei, o podcast me deu uma esperança. Eu nunca fiz podcast. E aí foi uma coisa que eu falei assim, engraçado isso. Aí o primeiro que eu fiz foi do Vilelo. Então, ao mesmo tempo que você tem um TikTok que hoje faz uma... Como é que se diz? Um corte. Um corte muito rápido, ao mesmo tempo você tem um podcast. Então, assim... É tudo muito novo. A vida que a gente está vivendo digital é muito nova. A gente está aprendendo. A gente está pedalando a bicicleta com ela em movimento. Mas eu acho que a gente está evoluindo bem. Eu não sou fatalista, não. Eu acho que a gente está evoluindo bem. Por isso que eu acho que a rede social vai evoluir para alguma coisa de conteúdo. Para as pessoas sacarem para onde elas têm que ir, buscar e ser feliz. E olhar a rede, tipo assim... Ai, que bacana. Tipo assim, isso aqui é bacana, isso aqui não é bacana. Eu fico pensando que pessoas que... Hoje a dependência digital é imensa, tá, gente? Pra você ter uma ideia, hoje a rede que mais vicia é o TikTok. Efeito de droga. Porque você fica naquela velocidade mudando. Aquilo faz assim... Em dia as pessoas, elas... Por causa das redes sociais, elas não estão tendo tempo para fazer as coisas necessárias. E uma das coisas é até mesmo a leitura. As pessoas não leem mais. Eu saí para perguntar sobre isso, a opinião de alguma pessoa na rua. E eu encontrei o Álvaro. Vê se você compartilha da mesma opinião que ele. Ele vai falar para a gente. Cara, eu sinceramente... Eu até que gostava um pouco de ler antes. Só que depois das redes sociais, piorou o meu problema. Porque eu estava começando a gostar de leitura. Mas por me envolver muito com a internet, acabou que eu deixei de lado algumas coisas mais importantes. E até o meu raciocínio diminuiu um pouco. Então eu acredito que o mundo digital afeta sim o cérebro das pessoas. Fechou. É isso aí. E você também compartilha da mesma opinião que ele? Pode deixar aí nos comentários. E o que está acontecendo é que as pessoas que são viciadas em rede social não estão conseguindo mais ler. Ler livro. Por quê? Porque você, para ler, você tem que ter uma atenção focada. Você tem que ter esse raciocínio amplo. O que acontece, quando você se vicia numa coisa de informação fragmentada, você tem dificuldade de leitura. Legal você pegar, tipo assim, ler 40 minutos por dia. Não fica nessa coisa de ter que acabar. Não, 40 minutinhos. E pega um papelzinho e põe o resumo da ópera ali. Em duas linhas, o que você leu. Eu acho, assim, que o fenômeno da internet é um fenômeno recente. O fenômeno das redes sociais é mais recente ainda. Mas eu não tenho dúvida que isso está causando um desequilíbrio nos nossos sentimentos. Porque hoje as pessoas não estão se tocando, mas elas estão criando memórias como um computador. E não como pessoas. Por quê? Porque no momento que eu estou diante do pôr do sol, ao invés de presenciar aquilo, vivenciar, gravar no meu cérebro, que é uma máquina maravilhosa, sentir a brisa, sentir o cheiro do mar, sentir... Porque a minha memória não é só uma foto. A foto é a memória da máquina fotográfica. Mas não a minha. Porque a memória humana, ela tem o sentimento, ela tem o cheiro, ela tem o momento, ela tem as pessoas que estão em volta. O que está acontecendo é que as pessoas estão tão fissuradas em mostrar que estão vivendo, que na realidade elas estão fotografando o que elas não estão vivenciando. Porque elas não estão parando para ter aquela experiência. Elas estão fotografando a experiência que elas deveriam estar vivendo. Como é que é isso? Não sei. Porque é como se você tivesse a memória de um computador, não de um cérebro humano. O cérebro humano, ele precisa de emoção para fixar. É por isso que a memória da gente, a gente costuma dizer que é extremamente afetiva. Tanto que, por exemplo, no livro Mentes Perigosas, quando eu falo dos psicopatas e digo que o psicopata é aquele que não tem empatia, por que o psicopata sempre se repete? Porque ele não tem a memória afetiva. Então o psicopata é aquele cara que uma vez entrou para o crime, ele vai passar tudo, ele vai ser preso, ele volta para o crime. Ele vai, ele volta para o crime. Ele vai continuar aqui? Porque ele não tem a memória, ele não tem aquela coisa afetiva de marcar uma coisa ruim. Então ele não tem essa sensibilidade, ele não tem essa noção. Por isso que as pessoas falam assim, mas por que o cara se repete, o serial killer, ele repete literalmente o crime em formas de detalhe. Porque o cérebro dele não tem a marcação. Você hoje vai para o restaurante, as pessoas estão praticamente se comunicando. Entre elas? Entre elas por rede social. Ontem eu estava falando com a minha editora, finalizando o livro, e a gente estava conversando sobre isso, como é que as pessoas estão. Ela falou assim, Bia, aqui na empresa a gente tem, eu tinha uma reunião com uma pessoa daqui da empresa, eu no segundo andar, no terceiro. E aí ela mandou um WhatsApp, falou assim, vamos fazer uma conferência, um conference call. Aí ela falou assim, mas por que? Somos quantas pessoas? Não, aqui nós somos três, você é uma. Ela falou assim, mas que tal eu subir no terceiro andar? Aí a pessoa, nossa, você faria isso? Ela falou, com certeza, estou indo aí. Então assim, é um hábito. E eu ainda brinquei, eu falei assim, a gente é vintage. Eu comentando com ela. Porque eu falei, gente, eu ainda pego essa coisa, eu pego o telefone, eu ligo para a minha editora, e eu falo, eu gosto de falar, tipo assim, não gostei disso, essa capa, vamos mexer nisso, vamos botar essa cor. E muitas vezes, as pessoas falam assim, não, mas você liga, por que você não manda o WhatsApp? Por que você não manda o WhatsApp? Porque eu não consigo. Eu ainda gosto dessa coisa de ouvir a voz, de olho no olho, ver a pessoa, ver a reação. E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL